Amém, irmãs e irmãs, você é a Pai, obrigado Senhor. Obrigado por ter esta noite maravilhosa de Tua presença. Te agradecemos porque o Senhor é bom e as Suas visões importam o Senhor para sempre. Te agradecemos porque nós sentimos a Tua presença neste lugar. Agradeço os louvores, agradeço a oração, podemos sentir a Tua presença. E a Tua presença é na tua hora, neste lugar. Leva-nos em paz, nos rei a noite, a Deus soa em Tua presença. Vá para as nossas vidas e serão para ter a Tua volta, Senhor Jesus. Porque nós sabemos que o Senhor está voltando e há de debatá-la na igreja. A Tua igreja, Senhor Amém, irmãs, nós te agradecemos por tudo. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, amém. Amém. Que a graça seja o Cristo, o amor de nosso Pai, a comunhão e a consolação de mim e o Espírito Santo. Esperar que todo o povo que é na face da terra nos abençoe hoje. E para você, irmão, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça seja o Cristo. Então, não se faça da paixão de vocês, irmão. Pastor, não tenha pressa de morrer. Pese com seu colega, se aproxima de Deus. De repente, pegue contatos, conhecê-me melhor. Amém. Só os pastores, mesmo que acabam a orar, vai tirar foto. Todos juntos.